1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I know it's gone Socorro, Santo Cristo Meu pai, dale amei Come on, dale amei Meu irmão Santo irmão Come on, dale amei Come on, dale amei It's a